ai cara de boi preparativos para o halloween temos uma maquiagem trevosa temos temos uma sala escura e me dá meu gato foi pra isso que eu te adotei agora sua vida faz sentido ai meu deus depois que eu tive um gato tem pelo em tudo em pelo na comida tem pela minha cara tem tanto tem pelo na mesa tem pelo na sala tem pela minha roupa tem pelo pelo essa maquiagem eu sempre fazer um vídeo muito diferentão lá pro instagram e o vídeo é esse aqui ó Tchau, tchau Tchau Só que esse vídeo é muito curtinho, ele dura um minuto E aqui nesse vídeo eu vou mostrar o making of e a parte do tutorial da maquiagem Realmente pra vocês verem como eu fiz essas belas... Pera aí que tem um pelo Essas belas, essas aranhas nessa cara Ih, seja feliz Então vamos nessa Nada melhor pra começar uma maquiagem Ah não, pera aí, tô no tom errado Uuuuh, nada melhor pra começar uma maquiagem Tô aqui, uma bela xícara de chá E prendeu seus cabelos pra evitar de pintá-los com base O que na verdade é um pouco... Vai acontecer de qualquer jeito, né? Checklist Já tomei minha xícara de chá Já prendi meu cabelo Agora tá na hora de limpar bem o rostinho Porque eu quero ser uma bruxada com o rostinho limpo Então vou usar o meu Flório novo Uuuuh, quem tem Flório novo? Eu, 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 eu Vou usar o meu Luna 3 Azul bebê Maravilhoso Com o meu aplicativo E vou lavar bem o meu rostinho Porque um rostinho bem lavado Um rostinho bem limpo Faz toda a diferença na maquiagem Na hora que você vai aplicar a sua base Ela dura muito mais Então tá Rostinho lavado, rostinho seco Vamo começar Pera aí Mas o que que é isso? Sai daqui, aranha! Detetizei semana passada E as aranhas não param de vir aqui? Não sei o que fazer Mas tá bom Põe a aranha Põe a aranha e bora Vou passar a base Tô usando esse pincelzinho bem pequenininho A base que eu tô usando é da NARS Ou NARS Eu nunca sei como é que fala E eu vou aplicar um montão, na verdade E a maneira que eu tô aplicando é engraçado, né? Porque é vídeo de Halloween E parece que eu sou uma múmia Mas tudo bem É só um detalhezinho E aí eu espalho tudo Porque eu passei uma grande quantidade de massa corrida E sim Eu peguei uma base bem mais clara Que o tom da minha pele Porque eu quero que fique aquele efeito bem pálido Assim, sabe? Tipo, morri, ressuscitei Então pra ficar mais pálido ainda Peguei um corretivo branco da Bruna Tavares E passei ali embaixo do meu olho Porque não tá o suficiente Queremos mais Passei na testa ali também Então o que eu fiz? Nada mais eu fiz do que o que eu faço sempre, né? Que é pegar uma base do tom da minha pele E um corretivo um pouco mais claro Dessa vez eu peguei uma base mais clara E um corretivo mais claro ainda Selei tudo com um pozinho translúcido branco Porque eu até tentei selar com um pozinho de banana Mas daí, né? A pessoa não é esperta O negócio começou a ficar com um pão de pele Na hora que eu queria Então pó translúcido branco Contorno Eu tô usando uma sombra o mais fria Que eu consegui encontrar aqui em casa E que nem é frio o suficiente Porque eu abolido meu armário Os contornos frios Daí na hora que a gente precisa O que acontece? Não tem, né? Mas vou dar uma leve contornada Porque não é porque eu sou pálida Que eu tenho uma cara sem expressão, né? Então a gente tem que dar aquele contorno Aquela profundidade Aquela diminuída básica no nariz Lambida no pincel é essencial Para o seu traço na sua sobrancelha ficar bom Não adianta Sem a lambida não rola Mas se você for maquiar outra pessoa Olha, não é legal lamber o pincel Embora, quando eu vou maquiar a Ju Eu lambo a cara dela Bom, sobrancelhas feitas Para fazer aquele efeito no vídeo Que eu primeiro surjo pálida Como se eu estivesse bem doente Eu vou fazer uma sombra assim Bem esfumada Num tom de cinza Ali nos cantos dos meus olhos Maquiagem artística dá essa liberdade Que você não precisa trabalhar Com tanta precisão Então Você só precisa dar o efeito Que você quer dar Esfumei ali com o cinza Esfumei embaixo Bastante mesmo Bem para baixo Com cinza Para dar aquele efeito de olheira E para a sombra ficar roxa Para você fazer um olho roxo Bem realista Você tem que começar primeiro Com uma sombra verde Esverdeada Então você faz Uma parte maior Do que aquela parte Onde você quer aplicar o roxo E aí dentro dessa parte esverdeada Você começa aplicando um rosa Assim Ele vai se misturar com o verde E vai ficar num tom bem roxo Agora eu fazendo essas piras aí É só para a gente conseguir Fazer a transição no vídeo Então eu faço a transição no vídeo Faço as minhas firulas As minhas Como é que é a palavra? Minha atuação Minha atuação digna de Oscar Ali que meu Deus Quebrei o pescoço para trás Mas seguindo a vida que segue Já fiz essa transição Agora eu vou fazer o olho mesmo Eu quero fazer um smoking eyes Então eu começo com uma sombra preta Um pincel lápis E eu marco todo o meu côncavo Com uma sombra bem preta Tá gente? Então marca todo o seu côncavo É só você sentir a bolinha do seu olho Sabe essa bola branca? Que no filme de terror Ela pula para fora Então você vai sentir ela com o pincel E vai contornar ela com a sombra Deixei bem marcado E na parte de cima Eu passei um tom mais marrom Para dar uma equilibrada ali Tem gente que faz de várias ordens diferentes Tem gente que começa pelo marrom E depois faz o preto Eu quis fazer diferente dessa vez Fiz o preto Depois fiz o marrom E embaixo eu passei o batom BT Velvet Da Bruna Tavares Aquele bem preto Liguei ele com a minha sombra preta Do côncavo Passei esse mesmo batom preto Na parte de baixo do meu olho E já fui esfumando com o pincel Para não ficar marcado Passa o batom no olho Porque Halloween é que pode tudo Depois disso eu passei um pouquinho Da sombra marrom ali embaixo também Passei um lápis preto na linha d'água Para dar um acabamento E eu fiz o que? Voltei em marcha refe Estudo de novo Esfumei de novo preto Esfumei de novo marrom E esfumei com uma sombra preta Em cima de todo o batom preto Que eu passei Para a gente selar bem E está pronto o nosso olho Ah, para não falar que está pronto E falar Nossa, está pronto Está pronto Passei uma parte iluminada ali No canto do olho Que eu não resisto Não interessa se é Halloween A gente tem que ter brilho, né gente? E aí com o lápis Eu fui desenhando Assim fica mais fácil Depois de eu saber Como me guiar com o delineador Então eu desenhei ali As patinhas aranha Lembrando que ela vai Primeiro para uma diagonal Depois ela vai para outra diagonal E todas elas vão Para o mesmo lado Na parte de cima E na parte de baixo Elas vão para o lado contrário Então se todas as pezinhas Vão para dentro Em cima Em baixo Também Nossa, expliquei Igual meu nariz, né? Mas você entendeu, né? Você está vendo aí Tá tudo bem bonitinho, né? Então agora, meu anjo Agora é a hora De a gente fazer Fazer efeito Aquele chazinho calmante Que eu tomei Antes de começar o vídeo Porque não tem segredo Nessa parte É você ter paciência Mão leve E primeiro você fazer O traçado com o delineado Depois que você traçou tudo Que a sua mão já se acostumou Com o delineado Que você já está com firmeza Com confiança plena Aí sim você vem dando O acabamento nas patinhas Deixando elas mais retinhas Deixando algumas partes Mais grossas Mais finas Para a gente dar uma realidade ali Eu fiz um puxadinho Na parte de baixo dos pezinhos Porque são os pezinhos, né? Aí, para você dar um aspecto De mais realidade Eu peguei um pincel Bem preciso Uma sombra cinza E desenhei uma sombra embaixo A diferença da sombra É que ela não é tão curvada Quanto a patinha Ela é levemente curvada Mas ela é quase reta E todas as sombras Ficam para o mesmo lado Olha, só com o efeito da sombra Já fica um aspecto Bem realista, né? Gosto disso, gosto E para ficar mais realista ainda Eu peguei também Aquele corretivo branco Da Bruna Tavares Com um pincelzinho Bem delicadinho e preciso E fui lá e fiz os detalhes Entre uma perninha e outra Assim, para dar aquela iluminada Aquele brilho nas pernas Porque a aranha Ela tem a perna iluminada Ela usou cenoura e bronze E ela está ali Na cor do verão Cor do pecado Essa hora Foi uma hora falhada Do vídeo da maquiagem Que eu falei Em um dos olhos Eu vou colocar aquela lente preta Que faz o olho inteiro Eu tinha usado ela No Halloween do ano passado Sim, tem um ano, né? O negócio dura um mês Mas eu uso por um ano Mas o que aconteceu? Não rolou Chorei um monte Quase estraguei minha maquiagem Borrei tudo E falei Deixa pra lá Não preciso de lente não Quem precisa de lente na vida Quase morri Quero dizer quem que inventou esse negócio Eu, hein? No outro lado Eu peguei ali O meu pincelzinho Que eu usei para fazer a sombra E fui desenhando Uma teia de aranha Com uma sombra cinza Porque essa sombra Que eu estou usando Vai servir de referência Para eu passar O meu corretivo branco Da Bruna Tavares E vai ser uma sombra Embaixo também Igual foi a sombra da aranha Para a gente deixar mais realista Peguei um pincel Bem fininho e comprido Daqueles que a gente usa Para decoração de unha E fui fazendo O meu traçadinho Da minha teia de aranha ali Vou parar de tagarelar um pouco E deixar tocar uma música Enquanto eu termino A minha teia de aranha Cílios postiços Porque eu sou uma aranha De respeito Porque eu uso Cílios postiços sim E é isso aí Ninguém me segura Não tem maquiagem Que eu faço sem cílios postiços Que isso? Batom Eu vou passar um batom Meio vermelho Meio marrom Acho que no vídeo Tá parecendo mais marrom Do que vermelho Mas ele é meio avermelhado E na parte de dentro Da minha boca Eu vou fazer um batom preto Que é o da Bruna Tavares Esse vídeo devia ser patrocinado Pela Bruna Tavares Mas tudo bem Ela me manda os mimos E eu fico muito feliz E daí eu uso nos vídeos E são muito bons As maquiagens dela Enfim Eu faço essa parte preta Parte de dentro da minha boca Para dar aquele negócio De podre mesmo Sabe? Porque tá saindo Três perninhas de aranha De dentro da minha boca Bizarro isso, né? Então é a mesma coisa Eu faço três patinhas Uma maior Uma média E uma grande E ela desce reto E tem uma curvatura pro lado Todas as curvaturas Para o mesmo lado Ó, deixa eu já falar pra você Enquanto eu termino a minha aranha aí Porque a ideia dessa aranha É a mesma do olho A minha voz tá muito cagada Porque eu tô com o Amidalite Acabou a minha história Só pra contar mesmo Terminei as patinhas da minha aranha Agora a maquiagem tá pronta Mais firulas Para a gente deixar bonita No final do vídeo do Instagram Então atuação Teatro Bah, 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 bah E pronto! Eu quero fazer mais maquiagens De Halloween Aqui nesse canal Então comenta aqui embaixo Que outras maquiagens De Halloween Qualquer uma Você quer ver por aqui Um beijo Tchau!